Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje é exatamente 12 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos envolver a nossa querida Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa Imaramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amado, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade, esse banquete. E lendo umas palavras do amigo Alano, que disse que muitos banquetes tu nos oferece e que saibamos aproveitá-los, te pedimos a dádiva dessa compreensão, desse entendimento, de saber que aqui é um banquete para o nosso espírito, para nossas alegrias, para nos dar ânimo no caminho. Ajuda-nos a compreender, a internalizar e a vivenciar as lições que nos são caras, que são importantes e que nos despertam para a vida espiritual. Que assim seja. Ai, nesse banquete de conversas e palavras, não se preocupem, gente, no mundo espiritual também tem. Eles estão na sala de estar do castelo, eu imagino assim os sofás, né? Os triclinhos, não, tricline é desconfortável. Estão lá nos sofás, que é os sofás macios, que a Carla adora. Estão lá nos sofás, batendo o maior papo, a Cecília, a Aldonina, Vicente, André Luiz, e estão batendo papo. Ai, como é a vida lá em nosso lar? Conta lá para a gente, olha gente, eu estou trabalhando para ganhar um intercâmbio com o nosso lar. E lá pelas tantas, Cecília solta. Nossa irmã Isaura casou e está morando em nosso lar há três anos. Mas aí, como é que é? Casou? Se tem casamento? Como diz o outro, se casamento fosse bom, ninguém casava, né? Se a gente bem soubesse. Mas não, gente, é bom. Quando é de verdade, é bom. Mas como diz a tia, é raro mesmo. É raro mesmo. Então, a Isaura casou, está morando em nosso lar. E eles estão nesse papo super gostoso, nesse outro banquete maravilhoso, no maior papo lá, na sala de estar do Castelo. A Isaura aparece assim, quando casa com o militar, né? Ai, vai para outra cidade, foi transferida. Ela foi transferida também. É. Foi transferida de campo da paz. E o marido da Isaura trabalha no Ministério do Esclarecimento, tá? É, não é pouca coisa não. É ministério alto. Ela teve, ela teve que ficar uns bons anos lá no campo da paz para poder se melhorar, para poder ir para... Para poder se casar. É quem voltou para casar, para poder ir para o nosso lar, né? Se não for o ministro do nosso lar, eu nem quero, né? O Clarice chamou filha. Gente, e eu fico a pensar, né, no casamento, tem pessoa assim que é meio neurótico para o casamento. Quer casar de qualquer jeito e agarra primeiro o isopor que aparece, né? Porque está no Rio Negro, boiando. Aparece o isopor, a pessoa desesperada, já pega ali e casa. Tamanho o desespero de querer casar, né? E aí eu fico imaginando a pessoa desencarna, coitada, e não casou. Chega no mundo espiritual lá e ela escuta a mesma história. A pessoa vai dizer, pelo amor de Deus, será que nem aqui eu vou casar? Imagina o desespero. Ai, meu Santo Antônio. Ai, meu Santo Antônio, né? Agora, é isso que ela está explicando o que é esse casamento no mundo espiritual. Aqui, o nosso casamento é de jogo de interesses, né? Interesses financeiros, interesses materiais, interesses físicos, né? Às vezes, é só carência mesmo afetiva. Às vezes, é uma necessidade social. Você tem que mostrar que você está com um parceiro ou com uma parceira. E por aí se vai. Mas, realmente, avaliar o ponto ápice, que é a união, a convivência, a construção de uma família, isso são poucos, realmente, que pensam, né? Vivemos uma época que as pessoas casavam para fazer sexo, né? Hoje em dia, não precisa mais casar, porque o povo já é quase menino. Esses meninos já quase nascem fazendo sexo. Meu Deus do céu, de tão vulgarizou tanto. Mas, ainda assim, hoje tem pessoas que casam muito mais, assim, para mostrar, fixar uma posição, uma satisfação à sociedade. Daqui a pouco, dura seis, seis. Há quem case só para fazer todo o evento, né? Para poder postar as fotos, chamar a atenção, realizar o seu sonho. Porque o sonho não era construir família, o sonho era casar. Mas é o casamento na igreja, fazer todo aquele, gastar aquela festa toda, aqueles milhões de dinheiro. E aí, depois de dois, três meses, você para. Já fez isso, já fez o book. Já fez o book. E sabemos que tem, né? Ou seja, separa e continua pagando o casamento. Porque casamento é uma coisa que tu parcela aí para não sei quantos meses, né? E assim se vai. Então, aqui não. Esses casamentos são realmente autênticos. Então, vamos lá. Tem o nosso irmão Tassiso, que vai fazer a voz de quem, Mita? André Luiz. André Luiz. Então, vamos ver a conversa de André Luiz com quem? Com a Cecília e a Aldonina. Então, nós temos a Mita, que vai fazer a? Aldonina. E a Carla vai fazer a? Cecília. Então, vamos nós. Tassila, também. Desejando, porém, retomar o assunto referente à Isaura, interroguei curioso. Continuem falando-nos da irmã que se mudou para o nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá, definitivamente. Esse André Luiz faz as perguntas certeiras, né? Olha, Cecília, tu está aqui ralando para ir para o nosso lar. Como é que a... Qual é o nome dela? Isaura. Como é que a Isaura foi? Já que ela estava aqui no Campo da Paz também. E nós também queremos saber. Cecília sorriu e retrucou. Conta para nós, Cecília. Ah, isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento. Por quanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura, nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo. Mas pedia a noiva preparar-se por seis anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva. Acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Seis anos para preparar esse enxoval. Seis anos. E é o enxoval moral, né, Aramita? Olha lá. Esse enxoval que o povo não... É toalha, é lençol, que tudo vai apodrecer com o tempo, vai manchar, vai ficando horroroso. É realmente um enxoval moral. E aí você vê aqui o amor que ela sente por ele e ele por ela, incentivando ela ao progresso moral, né? Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Disse a Aldonina, honrada. Já fui visitar o casal uma vez, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Uhul! Assiduidade e bom ânimo, olha. Não basta ir. Eu mesmo. Não basta só ir, tem que ir rindo. Eu mesma que eu mando todo dia para a lua. Bom momento em todos os caras, mano. Nossa. Uhul, ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo, tá, galera? Estive em nosso lar durante uma quizena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições, como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar o destino, quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Quero outro prêmio. É, em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar o destino, quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. É, plantando que se colhe. Não é verdade? Então não tem. Quem faz o bem, recebe o bem. Por isso que diz, buscar primeiro as coisas de Deus, as debaibes serão dadas. Por acréscimo. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionada. Mas não tem vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão, por lá, tempos de alegria abertos à juventude? Você lembra bem. O nosso lar, as características são dos espíritos que já se arrependeram. Aqui no Campo da Paz, são espíritos ainda que não se arrependeram, revoltados. Revoltados. Vamos ver se os revoltados lá têm direito lá uma musiquinha, uma diversão. Murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno? Ah, sim. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é, mais que tudo, um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A barra pesa lá, não é fácil, não. Agora pesa lá por quê? Porque está perto de noite. Estamos igual, estou pesadinha. Quando ele começou a descrever, você foi me dando uma tristeza. Digo, meu pai, se para ele está pesado, imagina aqui, né? Olha o que é esse planeta. Gente, não é fácil viver aqui, não, gente. Olha, tu é doido. A gente tem que vigiar muito o nosso pensamento. A gente tem que estar muito atento, senão a gente entra nessa sintonia com esses espíritos trevosos, porque tem ele encarnado e tem ele desencarnado. Não é fácil. Estava comentando com o Paulo Macedo, hoje, né? Essa semana, a mamãe puxou a sonda pela terceira vez. E aí eu disse assim, a vigilante da noite, acompanhe. Pode ir, porque tem que sofrer as consequências. Era para estar atento. Então, vai e veja como é difícil passar. E eu fiquei ali em casa. Me deu um desespero. Sabe como dá um desespero? Tu vê a ambulância saindo. Um desespero assim que a gente diz. Uma angústia. Uma angústia, sabe, assim, uma coisa assim tão forte dentro de mim. Eu chorei, chorei. Aí eu olhei assim, eu digo assim, eu não estou aguentando não. Amigos espirituais, me ajudem. Eu não estou aguentando. E na mesma hora, mas foi assim, e foi assim, imediato. Sabe o que é imediato? Um consolo que te toma, um acolhimento, um abraço. Mas assim, de imediato, que aquilo se cessou. Mas na hora, é impressionante. Então, a assistência espiritual não tem. Então, você imagina. Você passando por situações difíceis. A vibração do planeta. A confusão em família. Não é verdade? Junta tudo. Os sofrimentos, né? Os sofrimentos do ser amado, né? Então, não é fácil. E uma vibração densa dessa, uma coisa você está sofrendo em um ambiente de equilíbrio. De paz, de assistência, de oração. A outra coisa, você está passando por dor no inferno. Não sabe fazer oração, fica no desespero. Fica no desespero. E até a psicosfera, realmente, do ambiente, né? Então, isso tudo aqui, eu acho que quando o André coloca isso aqui, descreve pra gente, é como se ele dissesse, gente, me perdoe, mas vocês estão vivendo no inferno. Não é fácil. E as vigilâncias têm que ser redobradas. Porque é como se a gente pense assim, com quem que a gente está entrando em sintonia? Porque nós somos, nós sabemos quais são os espíritos perversos. Quais as características de espíritos perversos? Ódio. Vícios. Revolta. Sexolatria. Orgulho, vaidade. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. E alguns tomam uma proporção até muito maior. Por isso que Jesus disse, no mundo tereza aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ver. Ah, sim. Porque ele perguntou a você, mas não tem vocês lá no Campo da Paz, um ambiente assim pra, né? Porque ela falou tão bem do nosso lar, parece que só o nosso lar tem, né? Agora olha lá. Vamos lá. Vamos pra terra. Como quem não desejava ser ingrata com a bênção do Papai do Céu, né? Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. Isso quer dizer o quê? A vibração do nosso planeta, essa chuva aqui que ela fala, ela tá falando de magnetismo mesmo. As tempestades. Quem é que cria essas tempestades? São os nossos pensamentos. E eles estão presos no posto de socorro justamente por uma tempestade. Por conta de uma tempestade dessa. Porque o povo da Terra, gente, nós aqui, nós somos encapetados. A gente toca o terror. Olha, gente, é só lembrar, sim, de coisas básicas. Tem pessoas aqui que morrem de fome. Tem pessoas aqui que morrem por falta de assistência médica. Tem pessoas que estão morando em casas de papelão. Dormindo em cima de qualquer coisa. Tem idosos abandonados dentro de casa com fome e sede. Me recordo de um vídeo de uma criança de nove anos, acorrentada, dentro de um camburão, num sol quente, nu, com fome e sede. E a irmã dele, bem forte, com um cachorrinho nas mãos, cuidando maravilhosamente daquele cachorro. E o irmão dela acorrentado dentro de um camburão. Foi preso ela, mãe e todo mundo. Esse é o nosso planeta. Crianças sendo estupradas. Idosos. Então, é uma vibração perversa. A nossa vibração, o nosso planeta, não é fácil. E a gente tem que fazer um esforço muito grande para não se contaminar com essas vibrações. Então, ela diz aqui, olha. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem, obrigam-nos a serviços constantes. Porque quando vem uma tempestade, tem que se preparar para a tempestade, para não destruir. Porque a gente que já estudou o capítulo 14 do livro Agênesis, a gente já entendeu o que é pensamento. Porque nós já estudamos o fluido. Os quadros inferiores que nos cercam, os quadros inferiores. Quem constrói esses quadros? Somos nós. Com as nossas atitudes e pensamentos. Os quadros inferiores que nos cercam, são profundamente dolorosos. Eu aqui fui descrevendo alguns. Dolorosos. Então, a coisa acontece aqui e esses quadros são formados. E aí, é aquilo que ela vai chamar de tempestades. Porque é como se a gente... É como não. É nós irmos totalmente contra a lei divina. Totalmente. Nossa cidade não possui ministérios da união divina. Lembra que a união divina no nosso lar é que vincula o mais alto a eles? Nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho. Para funcionar com eficiência. E tem isso lá? Muita gente educada no Evangelho? Não. Além disso, André, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia, ela foi instituída para socorro urgente. Então, não dava para ter muita diversão. Não, não. É para socorro. É como se fosse assim. Não dá para colocar dentro de um pronto-socorro lugares de diversão. Se é trabalho, gente doente, acidentada, chegando toda hora. Então, lá é um pronto-socorro. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é, mais que tudo, um avançado centro de enfermagem. Rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizem nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este. 10 em 10 quilômetros, gente. Será que tem muito doido, gente? Tem muito. Né? Será que tem muito perto de 10 em 10 quilômetros, tem um porto de socorro desse? Está igual a Maná. Fica tu esquina na planada. Tu já... É... É uma benção, tu remédio. Vai ser assim o porto de socorro. E garapé. E garapé. Porto de socorro como este, que funcionam como instituição de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo, tanto ali vigiando como socorrendo. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, como a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Está tudo pegando fogo fora e elas ali numa paz interior maravilhosa. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. Campo de batalha com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como este. Como esta, né? Estão numa batalha, mas com a paz de Jesus. Acho que é o que a gente tinha que aprender. Porque se na colunha, aqui na vizinhança, essa confusão, nós que estamos aqui é uma super-hiper-batalha. Mas a gente tem que se educar no evangelho. Tem que se educar no evangelho. Mas dentro de nós existe... Então, olha só. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante. Mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Nem ela mesmo consegue compreender essa paz, né? Porque é a fala de Jesus. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dar, né? E aí é o reino de Deus. É a nossa conquista, sabe, gente? Poxa, o dia que a gente conseguir isso, que está caindo tudo afora, a gente está trabalhando. Porque às vezes a gente acha que ter paz é ser meio abestalhado, meio lerdo, né? Não, isso daí, na verdade, é quando você está dopado. Porque aí você toma uma série de medicação e aí você fica ali meio alienado a tudo. Isso não é paz. Você está alienado mesmo. Aqui ele fala de uma pessoa ativa, uma pessoa que está trabalhando e que está em guerra. Porque ninguém está em guerra sorrindo. Olá, paz é amor. Não existe isso. Se você está em movimento, é realmente algo tenso. Mas está em paz. Está em paz. Muito bom. Perguntou André. O serviço circunscreve-se à cidade? Respondeu, né, a Cecília. Não, o trabalho é multiforme. Eu e a Donina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias. E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro. Que compreende os primeiros sete anos de existência carnal. Amiga invisível. Gente, ela está no campo da paz, numa colônia que é uma batalha, próximo à crosta e organizando reencarnações. De lá, volta. Nem vai para colônias mais evoluídas. Não tem nem programação. Já fica ali revoltadinho, agoniado. É por isso que a gente recebe esses capetinhos aqui em casa. E de lá já desce de volta. E ela já vem para auxiliar os encarnados. Já vem para auxiliar os encarnados. Ela já é onde dá guarda e encarnados. É, vai ajudar. Olha só. Ele perguntou, o serviço fica ali circunscrito aqui a cidade, né? Ela diz, não. O trabalho é de muitas formas. Muitas formas é muitas formas. Por exemplo, ela diz, eu e a Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-reencarnados. Então, aqueles menininhos recém-nascidos, né? Nossa cidade prepara, em média, de 15 a 20 reencarnações diárias. E ela falou que existe uma cidadezinha dessa a cada 10 quilômetros, né? Se cada 10 quilômetros, ele programa ali 15, 20 molequinhos, né? Curumi, Cunhatã, vamos ver. Os perturbadinhos. É, os perturbadinhos. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias, todos os dias. E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou o tutelado, né? Prepara, ainda vem assistir os meninos, as meninas. Pelo menos no período infantil, mais tenro, que compreende ali os primeiros 7 anos de existência carnal. Que é quando a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. E eles ainda acompanham. É por isso que a gente diz assim, ah, eu vejo a criança com 5, 4 anos brincando, como disse a Carlinha, com o amigo invisível, o amigo, como é, imaginário que chama, né? E realmente, porque como a reencarnação não se completou, a criança ainda não está totalmente acoplada, então ela tem realmente ainda esse contato com o mundo espiritual. E como ela não sabe, ela não se assusta e acaba ali interagindo. E talvez porque lessem nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando cenas do próximo capítulo. A próxima semana, a gente continua. Ah, não, tia, falta só. Ah, é, só falta uma. Ah, é, só falta uma. Como tu é. É, só dá uma aticada aqui, ó. É. Então vamos ver. É uma aticada rápida, né? Então vamos lá. E talvez porque lessem nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não serem grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. Exatamente. Como o ambiente é denso e como eles são ainda uma colônia muito próxima da costa terrestre, é melhor eles saírem em grupo que ajudam mutuamente. E me lembro como diz um ditado africano, se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Então, para o serviço ser mais eficiente, eles vão em grupo, que ajuda é mútua e eles podem ser mais eficientes. É isso mesmo. E, sorrindo de modo singular, isso até serve para a gente, né, Anny? Sozinho ninguém faz nada. Se ela, que está no campo da paz, não dá conta de fazer o trabalho sozinho, eu vou me arvorar de sozinha saindo daqui para fazer um trabalho? Hoje está, né? Não é para acabar, não. Vamos em grupo, a gente ora antes de sair, faz a prece, vai em grupo, para que, a nível vibracional, um ajude o outro, né? Um ajude o outro. E, sorrindo de modo singular, concluiu. No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. É, no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. E quem vive sem cooperação, né? Ninguém. Tudo que é divino é coletivo, não é individual. O individual, ele personaliza, né? E o coletivo, ele exalta a Deus, nosso Pai. Foi bom, gente? Foi! Muitas lições, aprenderam a volitar rapidamente? Vimos como acontece. Vimos como acontece. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tudo que é divino é coletivo, não é individual. O individual, ele personaliza, né? E o coletivo, ele exalta a Deus, nosso Pai. Quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. É, plantando que se colhe, não é verdade? Então, não tem. Quem faz o bem, recebe o bem. Por isso que ele diz, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais serão dadas por acréscimo. Porque é como se a gente pense assim, com quem que a gente está entrando em sintonia? Porque nós somos, nós sabemos quais são os espíritos perversos. Quais as características de espíritos perversos? Ódio, vícios, revolta, sexualatria, orgulho, vaidade, tudo junto. Tudo junto. E alguns tomam uma proporção até muito maior. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Estão numa batalha, mas com a paz de Jesus. Acho que é o que a gente tinha que aprender. Porque se na colônia, aqui na vizinhança, essa confusão, nós que estamos aqui, é uma super, hiper batalha. Mas a gente tem que se educar no evangelho. Tem que se educar no evangelho. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão. Jesus querido, obrigada pelo ensino, obrigado pelo encontro, obrigado por essas horas onde a gente troca esse banquete de palavras, esse banquete de fraternidade, de abraços e de fraternidade. Ajuda-nos, Jesus, a podermos levar esse banquete daqui a outros lugares. que nós possamos ser, como Aldonina, símbolo do teu bom ânimo. Eu gosto muito, Jesus, da tua frase, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. que essas palavras realmente façam sentido em nossa vida para que nós possamos, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas e das dores, lembrarmos de ti e tal qual como falou Cecília no campo de batalha, andarmos com a tua paz. Como bem diz na Bíblia, muitos cairão à minha direita, outros à minha esquerda, mas contigo no coração nós podemos avançar. E nós já sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. EOS Manaus.